Bom dia! Começando mais um vlog pra vocês Com a minha companheira aqui O vlog é um lugar diferente, um lugar que eu nunca vi Estou aqui no Central Plaza Shopping Aqui em São Paulo Estou aqui pra inauguração do mega feirão Da Veste Casa, né gente? Não poderia deixar de vir E não poderia deixar de trazer vocês Pra vocês conferirem as ofertas Então vou fazer um tour, vou mostrar tudo Tudo no detalhe, do jeito que vocês gostam E vamos ver se tem oferta mesmo Chegamos! Gente, fica dentro do shopping A loja E parece que é muito grande Então nós vamos entrar agora E conhecer Já tá lotado, gente Meu Deus! Vou olhar tudo Tudo, tudo Vocês fiquem aí comigo Que eu vou compartilhar tudinho com vocês Bom, gente A loja tá muito cheia Como vocês podem ver Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Lembrando que essa loja Fica dentro do shopping Do Central Shopping Fica do lado da estação Tomador até ir do trem Então assim, a estação tá bem ali Você desceu Já vem Já entra aqui É bem na entradinha do shopping Uma loja enorme Com muitas promoções Então eu vou tentar mostrar pra vocês Bem devagarzinho Alguns detalhes E onde não der Vocês me ajudam aí Porque tá bem cheinho Olha que lindo Gente, esses tapetinhos Eu encantei com esses aqui Da Cortex Coisa boa, hein Ó, 66 por 1,20 69,99, ó Ou maior, né 2 por 1,40 249 Eu não achei caro, gente Porque olha a qualidade E a Cortex, né É outro nível, né Ó Olha isso Olha esse lilá, gente Eu tô encantada Por esse azulzinho Meio turquesa Pra colocar no quarto das crianças Vamos ver, né Se eu resisto Até a hora de ir embora, ó Aí aqui na parede Você pode vir e olhar com mais calma As opções de cores, ó Olha esse vermelho Que chique Tem cinza, ó Aí tem marrom Se você é mais clássica Tem bege Olha, gente Eu gostei dessa proposta De deixarem eles aqui expostos Porque a gente consegue ver com calma Olha essa capa de almofada Aí você compra o tapete E compra a capa, ó O show faz um composê legal, né E olha o que tem aqui, ó A minha mesa Olha, gente É mara, né Ela é um pouquinho diferente, tá Deixa eu ver se ela muda o tamanho Aqui não tem o tamanho dela Mas, ó Tá vendo? Aqui em cima ela é diferente da minha, ó O pezinho dela Eu acho que ela é menor que a minha um pouquinho Não sei Só mudou ali Aqui, ó Pezinho Ai, que linda E a cadeira é igual a minha Só que na versão vermelha Então vamos indo, gente, ó Eu quero esse... Na verdade eu quero o tapete verde água Não é o azulzinho É o verde água Vamos ver, né? Olha essa versão maior, gente 2x2,5 3x3,99 Dá pra pagar em 10 vezes no cartão, tá Olha que legal Esses aqui de banheiro, ó R$29,99, ó Olha a variedade Aí tem os tapetes clássicos De pelinho da Veste Casa, ó R$79,99 Versão um pouco menor, né R$95,40 E R$1,33 por R$90 R$129,99, ó Tem bastante cores aqui Olha ali, ó O pessoal fica empolvoroso Ai, gente Eu pensei que só eu fosse doida Olha o verde Meu olho só vai pra verde água, gente Adoro E eu gosto desses tapetes Porque eu pego o meu Faço um rolinho Põe na máquina Jogo até amaciante Que é cheiroso, pessoal Ó Tem tapetinho assim Comunzinho, ó R$3,99, ó Tapetinho do dia a dia, sabe? Tem esses de banheiro, ó R$14,99 Aí tem as mantas, né Eu já devo ter separado umas 20 Estão muito lindas as estampas Por isso que é bom vir na... Quando eu dei na augura Porque aí eles colocam todas as estampas Aí depois vai acabando, né Mas, ó Tem pra todo tipo de decoração, ó Legal, né, gente? Eu tô encantada com algumas estampas Que eu vi ali Que eu falei Meu Deus, eu nunca tinha visto Ó, fronha R$6,99 Porta-travesseiro R$12,99 Aí tem todas as estampas Então é legal Que você vai pegando Os lençóis Vai passando E você consegue encontrar Olha, gente Edredom A R$29,99 Lá no fundo, ó Tá difícil até de andar Aqui Por isso que eu tô mostrando pra vocês Assim Ó Tem lençol casal R$16,99 Ó O povo já vai levando as coisas na mão Eu gosto assim Vai levando Pegou, levou aqui Ó Lençol de elástico, ó Casal, gente R$16,99 E, ó Eu tenho um desse aqui, ó Já lavei duas vezes Daquele processo Que eu já expliquei pra vocês Ele tá intacto Ó Tem branco liso, ó Se eu colocar um lençol desse Não dura um dia lá em casa, gente Branquinho Ó Tem de menino também, ó Raposinha Ó Ah, eu tenho Uhul Gente, ó Aqui, ó Edredom casal Casual, ó R$39,99 E o couber dron Que olha isso, gente Ele é edredom E cobertor Ó R$99,99 Olha aquela estampa ali, olha De flamengo azul Lindo, né, gente? Meu Deus, Brasil É de ficar louca, né? Aí tem aqui a edredom solteiro Ó R$29,90 Ó Mais manta, gente Olha essa de lhama Ai, que linda R$19,90, gente Amiga, vem Vem porque aqui você tá encontrando as estampas Ó Olha esse edredom que eu achei chiquérrimo Tendência Mandou lembranças, olha Que lindo E olha o preço E é queen, viu? R$59,99 R$59,99 Aí ele tem mais cobertores, né? Que tem as estampinhas das mantas também Aí tá R$39,99 Vamos lá pegar ali Tá muito cheio Ó Quem gosta de beber, ó Kit caipirinha R$24,99 Eu preciso ir ali nos pratos e nos talheres Mas eu não tô conseguindo ainda Eu quero ver se eu pego uns talheres rosa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de longe Ó Talher tá R$1,00, gente R$1,00 Ó Tá vendo? Quero ver se eu consigo uns rosinhas E prato, ó R$15,99 Deixa eu mostrar a plaquinha Fica mais fácil R$15,99 R$12,99 E tem de sobremesa de R$9,99 Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui os pratos Que eu queria uns talheres rosas Mas acho que já acabaram Olha que lindo esse, gente Não, mas eu trouxe o prato Uau Ó E o branco Que vai com tudo, né? Branco é atípico É clássico R$9,99, gente, ó E é o branco chique, hein? R$9,99, ó E as xícaras e as canecas também, ó R$9,99 Vamos lá pro fundo Que eu vou mostrar pra vocês As cadeiras Mas vamos por aqui Tá um pouquinho mais vazio Gente, tá muito cheio Olha Meu Deus Brasil Ó Jogo de cama casal R$69,90 Aí esse já é o jogo fechadinho Tá vendo, ó Vem o lençol de baixo Lençol de cima Duas fronhas Tá vendo? Olha esse Pro Caio Pro Caio e pra Carina Vem, daqui você encontra Pra mãe, pro filho Pra avó, pra tia Vários preços E vários modelos, gente Ó Esse da real R$39,90 R$39,90, sim Senhor Jesus Olha esse Eu tenho ele, gente Já fiz, inclusive, um vídeo Pro canal com ele, ó 140 fios R$39,99 Estão quase dando, né Porque Eu paguei mais caro Quando eu comprei Então isso prova Que tem promoção aqui Ó E o pessoal aqui Emporvoroso pegando Porque reais por R$39,90 Gente, estão dando Praticamente Ó Cobre leito, ó Com porta travesseiro R$59,99 Kits da Cortex Tá vendo, ó Aí já é uma outra linha, né De fios Mais fina Tá vendo, ó Coisa mais chique Tem cortina, ó Infantil R$49,99, ó Aí tem a linha de pets também, ó Não consigo ir lá, gente Mas a comidinha que meus bichinhos comem é daqui, ó Deixa eu ver se eu encontro aqui Pra eu mostrar pra vocês Ó Ali, ó É Dow Dog Tá vendo? Olha o pacotão dela, gente R$89,90 Olha o tamanho do pacote Os meus bichinhos só comem dela A Dow Dog e a Dow Cat Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó As cadeiras, ó Vou passar rapidinho assim Depois eu boto Olha o tanto que tem, ó De variedade, tá vendo? Eu amei essa poltrona, gente Dá R$399,00 Olha os puffs R$99,90 Esse de pelinho, olha Que delícia Sabe o que é gostoso, gente? Eu não sei Eu tenho essa sensação, né? Quando a gente Quer ver o bem do outro, né? Então eu vejo assim As pessoas enlouquecidas comprando Sabe? Saindo com seis cadeiras na mão E carregando, sabe? Então assim É gostoso de ver as pessoas aproveitando as promoções Olha essa aqui que linda, gente R$169,00 E o melhor que dá pra fazer em dez vezes, né? Eu particularmente adoro Eu falo pro meu marido que mil reais é caro Mas dez de cem não é Olha aquela Igual a minha da sala Só que com versão colorida, ó Olha a rosa, verde água Vermelha e preta E tem branca também Tá ali no meio Temos uma pessoa ali sozinha A minha mãe gostou de uma vermelha Que tem ali, eu vou mostrar pra vocês Quer dizer, tinha, né? Ah, tá ali em cima, ó R$129,90, ó Tá por na cozinha dela Que da hora, né? Show, gente Tem de vários preços, ó R$129,00 Com pé palito, ó Gente, ali tava lotado Ó, já tá vazio, já Já tão levando Olha essa rosa, que linda R$79,90, gente Olha isso Olha o tanto que tem Tinha mais, viu? Já diminuiu bem a pilha Olha essa aqui, que bonita Pra tipo uma área gourmet, sabe? Ela imita um Tipo uma palha Sei lá, esqueci o nome Mas é plástico Por R$129,00, ó Aí tem essas aqui, ó De R$99,90 Ó, ela com o encostinho, ó Com os braços Que legal As EAMS, ó Tem várias cores, ó Tinha mais cores, tá, gente? É porque acabou mesmo Tipo, acabou em segundos Tinha umas douradas bonitas Que acho que já... Nossa, tinha até ali na mesa Já levaram Bem diferente Ali, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ó a versão dourada, gente Deixa eu ver se eu consigo Chegar lá perto Só tem essas duas Tinha um monte, olha Que diferente Na mesa de vidro Tava com a dourada Ó, as com o bracinho, ó R$169,00, olha E o bom daqui Que assim, nessas cadeiras É um caos pra montar, né? Dá um trabalho Mas aqui, gente Já pega, põe na cabeça e leva Entendeu? Então se você tem um carro grandinho Com porta-mala legal Você já pega e já leva na hora Tem na versão banqueta também Ó, que legal R$159,00 Tem as botonesas ali, ó Igual a minha, ó Só que aí tem vermelho e preto Só que eu não vi branca Só se tiver lá guardada Ó lá, R$199,00 As mesas Ó a minha mesa, gente Ai, que linda Ó, tá vendo? Com a cadeira Dourada Tem a versão com vidro também, tá, gente? Tem, sei lá Arai Se eu tiver até pego com vidro Com... Não, gente É que eu quis ela transparente mesmo Porque minha casa é pequena Mas ó que legal A versão Essa bege, né? É tipo Não chega a ser bege É off-white Deixa eu mostrar o preço pra vocês, ó Aí você compra a mesa E vai ali e escolhe as cadeiras Como você quer Aí tem gabinha aqui também, ó Tá vendo, ó E tem maior também, gente, ó Tô vendo, ó Essa opção com vidro em cima, ó E o pé palito, ó Show, né? Bom, pessoal Chegamos lá da Veste Casa É... Na verdade, depois que eu saí de lá A gente foi comer Aí foi passear Enfim Pra fazer um monte de coisa Mas eu acabei esquecendo de gravar pra vocês Porque, né? Tem coisas que a gente acaba fazendo E não esquece de gravar Mas, é... Falar um pouquinho lá da inauguração, né? Da... Do mega... De mega ofertas do... Do a Veste Casa Eu achei muito legal Embora... Tô cansada Tivesse muito cheio Então, por esse motivo Eu não trouxe nada Eu tinha separado seis mantas Lindíssimas Estampas lindíssimas Mas como eu tô sempre por lá Não tem problema Depois eu pego Então... Um negocinho na minha boca Se você quer ver variedade Quer, assim, estampas bonitas Vai lá, gente É no shopping, né? Eu vou deixar todo o enderecinho aqui pra vocês E mais legal ainda Que eu achei legal do shopping Que as primeiras duas horas Do estacionamento é grátis Então, às vezes, você vai lá rapidinho Porque fica muito ali na porta do estacionamento Sabe? Você compra o que você tem que comprar Vai embora, assim É porque hoje tava cheio Porque é a inauguração Então, tudo que é novidade As pessoas querem ver, né? Em relação ao preço Eu vi muita promoção E vi muitas coisas do preço normal Que eu já tô acostumada na best casa O que eu gostei muito lá Foi a variedade de estampas Isso, pra mim, é um ganho muito importante Né? Porque, assim O preço já é bom Então, seja lá Seja em qualquer outra loja O preço já é legal Uma coisa que eu fiquei, assim Espantada de ver É as cadeiras, né, gente? O pessoal tava levando Depois eu fui passear pelo shopping Que é um shopping muito legal Cara, só vi amiguinho Carregando cadeira nas costas, assim Eu olhava, assim, uma coleção de cadeira Daqui a pouco eu olhava Tava faltando Talher, o pessoal pegou muito Aquilo uns rosa Depois, quando eu olhei Já não tinha mais Prato O pessoal aproveitou bastante Então, assim Vi a gente carregando tapete Assim, embaixo do braço Nossa Muito gostoso de ver Sabe o quanto a galera Realmente aproveitou a loja Então, eu vou deixar o endereço pra vocês Que nem falei pra vocês Vai lá, gente Aproveita as ofertas É o horário do shopping, tá? Tem estacionamento Que nem falei pra vocês É duas horas grátis Vale super a pena Então, assim Como esse vlog acabou ficando Meio curto, né? Só, da vez de casa Eu vou encerrar ele aqui Hoje é sábado E vou continuar ele amanhã Porque aí eu vou fazer um almocinho Amanhã eu tô pretendendo Fazer uma receitinha gostosa E aí eu continuo esse vlog pra vocês Então, agora eu vou tomar um banho Gente, olha como o meu cabelo tá comprido Olha isso Vocês me veem só de cabelo preso, né? Olha Chocada, né? Tava entrando a vizinha Eu falo assim Nossa, você pintou o cabelo? Não, meu cabelo mesmo Essa é a cor do meu cabelo, gente Ó Meu cabelo não é castanha Meu cabelo é preto Ó Parece que eu pintei, né? Mas não é não Então, agora eu vou prender esse cabelo Vou tomar um banho Já são quase 6 horas da tarde Né? Eu saí de casa super cedo E aí amanhã eu volto Né? Fazendo um almocinho Amanhã eu pretendo ir na feira Enfim Mostrando a nossa realidade Que vocês já estão acostumados Tá bom? Então já se inscreve no canal Já deixa o like do amor Já acompanha no Instagram Fica aqui com a gente Gente, tá muito frio aqui em São Paulo Tá frio na sua cidade? Viu uma frente fria enorme Então você só quer tomar banho Pôr pijama E deitar Na verdade eu acho que a gente vai pedir pizza Porque eu não quero nem chegar próximo da cozinha hoje Né? Até amanhã Bom dia, gente Domingo de muito frio Tá muito frio aqui em São Paulo Já é um bom dia Quase boa tarde São 11h40 Eu já fui na feira Tomamos café Com um pastel E agora Vou mostrar pra vocês O que eu comprei na feira E hoje eu vou fazer um almoço simples Vai ser arroz Feijão Tudo fresquinho E vou fazer um rocambole de carne Que eu aprendi com uma amiga lá do Instagram Vou deixar o Instagram dela aqui Tá? Porque agora eu não lembro de cabeça E vou fazer esse rocambole de carne recheado E tá bom Porque tá frio Minha mão chega Tá dura Gente Tem uma loucinha ali pra lavar Tô criando coragem E é isso Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei na feira aí da semana Bom, gente, ó Eu não costumo comprar fruta, verdura aí no mercado A não ser que seja com pressão muito bom, né? Geralmente eu compro mais maracujá no mercado Que eu acho melhor Então eu comprei Laranja lima Comprei duas dúzias Eu adoro laranja lima, gente E toda vez Tem que chupar de duas, sabe? Então E me ajuda muito agora na gestação Porque eu substituo por doce Então eu almoço Chupo duas laranjas E pra mim tá ótimo Não tenho vontade de comer doce Comprei tempero, né? Que eu só compro na feira Comprei o Ana Maria Coloral E o Chumshuri Chumshuri, Chumshuri Compramos dois morangos Uma caixinha de uva Maçã Essa maçã, eu adoro essa maçã, gente Ela é tão boa, né? E aí ela é bem grandona, ó Comprei melão Banana Uma dúzia de banana Aí comprei couve Essa verdurinha cortadinha Eu gosto de comprar lá assim Porque já é mais prático, tá vendo? E esse aqui pra fazer salada Essa aqui foi a Karina que escolheu Eu queria comer esse aqui Aí eu comprei esse Comprei pinha Comprei só três Porque só eu que como Melancia Também a gente compra assim De pedaço Porque é pra não estragar E foi isso que eu comprei na feira, gente É pra semaninha E eu prefiro todo domingo na feira Porque eu acho mais prático Né? Do que comprar um monte de coisa aí estragando Tava com muita vontade de comer morango E pro almoço aí eu comprei Carne moída Tem um quilo e meio de carne moída Comprei um creme de cebola E uma linguiça calabresa Que é pra fazer o almoço Então eu vou guardar tudo isso aqui E aí a hora que eu for fazer o rocambole Eu volto e mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Bom, gente Vou começar a preparar aqui o rocambole Aqui tá Tem um quilo e meio mais ou menos de carne Eu vou fazer a mais Porque se sobrar eu vou congelar Tá? E aqui tem um pacotinho de creme de cebola É só isso que a gente vai usar, tá? Esse é bem gordinho Eu uso qualquer marca, tá? Comprei a mais barata do mercado E eu vou colocando O creme de cebola ele serve pra quê? Pra dar tempero Tá? Então você não precisa pôr sal Não precisa pôr mais nada aqui E ele vai dar liga na carne Então o que eu vou fazer? Eu vou jogando assim de pouquinho, ó Coloquei aqui meio pacotinho Aí tô com uma luvinha, gente Porque minha unha tá grande Então fica melhor pra misturar E mais higiênico Então você vai misturando O creme de cebola na carne Já deixei ali o forno pré-aquecendo, tá? Porque o meu forno é elétrico Ele demora um pouquinho mais pra assar Então eu já deixei ele pré-aquecendo pra ajudar Tá? Eu vou deixar pra vocês o Instagram Que eu aprendi essa receita, tá, gente? Dá os créditos Porque eu era louca pra fazer esse tipo de receita E não sabia fazer Então a minha amiga me ensinou E aí eu estou fazendo E o crédito é total dela Ó, vocês podem ver Que vai dando liga, ó Tá vendo? Ela falou que com essa misturinha Do creme de cebola e da carne Dá pra fazer hamburguinho Dá pra fazer É... Almôndegas, tá vendo? Dá pra fazer uma bolinha Tá vendo? Já pega uma certa consistência Ó Podem ver que já está dando uma liga, ó Tá vendo? Esse é o ponto, tá? Aí o que a gente vai fazer Eu tenho aqui esse plástico fino Eu não usei tudo, ó Sobrou metade, ó Tá vendo? Que eu vou guardar na geladeira E eu tenho aqui esses plásticos filme, sabe? Esses mais durinhos Eu não sei o nome disso não, gente Uma vez eu comprei errado no mercado Mas eu estou usando tanto ele E aí nós vamos forrar aqui o fundo Bom, gente Agora eu vou rechear aqui o nosso alcambole, né? Então já espalhei aqui Como eu mostrei pra vocês Você pode rechear a sua escolha, tá? O que eu vou usar? Linguiça calabresa Você pode também colocar bacon, tá? Eu não quis colocar bacon Que eu já vou colocar no feijão Queijo, né? Mussarela Presunto E azeitona E aí eu vou também forrar aqui Deixa eu decidir Você pode passar requeijão Ou pode passar cheddar, tá? Então eu vou passar Uma camadinha aqui generosa de cheddar, ó Aqui em cima Deixa eu pegar outra colher Aí você pode pôr requeijão Queen cheese Não pôr nada Você que escolhe, tá? Então como eu já tinha esse cheddar aqui na geladeira Eu vou passar Eu vou usar ele, tá? Pronto Deixa eu colocar aqui ao lado Aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma linguiçinha Eu cortei em quatro, né? Deixa eu colocar primeiro o presunto e o queijo Fica mais fácil Você pode colocar mais camadas, tá? De frio, você que sabe O rocambole é seu Você faz do jeito que você quiser Vou colocar assim Vou colocar assim Certo? Aí eu venho aqui Coloco a linguiçinha aqui no meio E ponho um pouquinho de azeitona Porque a gente gosta de azeitona em tudo, gente Aqui em casa Aí vem aqui com a ajuda do plástico filme, ó Fecha Tá dando pra entender? Ele só ajuda, gente A fechar, tá? Não pode assar com ele, não Fechadinho Bem consistente, tá vendo, ó? É que não dá pra mostrar o recheinho aqui ao lado pra vocês Mas aí depois, na hora que eu cortar pra servir Aí eu mostro pra vocês Aí agora Eu venho aqui com essa forma Eu coloquei um pouquinho de azeite aqui no fundo dela Gente, ficou muito cuidado Sem o plástico filme E pego aqui E coloco na forma, ó Tá vendo? Eu vou fazer dois agora pro almoço, né? Desse tamanho E aí se sobrar Eu já vou deixar enroladinho Vou congelar Pra poder Na semana Se eu quiser comer de novo Eu faço Lembrando que dá pra fazer na air fryer Na air fryer Mas hoje eu vou fazer no forno Então Vou aqui fazer o outro Prontinho, pessoal Agora do jeitinho que ele tá Eu vou levar ao forno Eu vou colocar por 30 minutos no meu forno elétrico Eu não sei se esse tempo é suficiente Mas aí eu vou olhando, tá? Porque a outra vez que eu fiz Eu fiz no forno a gás E deu mais ou menos essa faixa de tempo 30 minutos Aí eu vou falando pra vocês Se no forno elétrico também dá esse mesmo prazo Tá bom? Bom, gente Deu mais um pequenininho aqui, ó Então, ó Um quilo e meio aproximadamente de carne Dá pra fazer Dois e meio, né? Dois grandões daquele E esse aqui Que não é tão pequeno Aí esse aqui Eu vou pegar um pedaço desse plástico filme Menorzinho E vou enrolar E vou congelar Então na semana Se eu quiser comer de novo Aí eu já tenho um pronto Tá bom? Pronto, pessoal Almoço pronto Eu não fiz salada, tá? Porque Não sei, gente Tá frio hoje Acho que tá excelente Do jeito que a gente fez aqui Eu ia fazer um purê de batata Mas também não fiz Né? Bem aquelas, né? Eu ia, mas não fiz Então eu fiz aqui um arroz fresquinho Coloquei nessas travessas, né? Acho que foi bem mais legal a apresentação Fiz um feijão com bacon e linguiça, ó Fresquinho, ó Tava congelado Eu só tirei Temperei Então fica bem fresquinho Aí fiz um suco de laranja Tá aqui nesse Decanterzinho E aqui ficou o rocambole, gente Eu já cortei algumas fatias Tá vendo, ó? Eu cortei assim Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Tá bem recheada Que parece que tá cru Mas não tá cru não, tá, gente? É o presunto Ó Fica bem suculento Olha que delícia E vai dar tranquilamente Pra gente almoçar, jantar E a marmita do marido E aí eu falo Esses dias uma amiga minha falou assim Nossa, é tão legal ouvir você falar a marmita do seu marido Porque a gente passou uma fase muito difícil E só quem sabe o que é fazer a marmita do marido Sabe o quanto é importante Então eu sou grata a Deus Até pela marmita do marido que eu faço todos os dias Tem dia que eu não quero fazer janta Mas eu faço porque eu preciso fazer a marmita do meu marido Eu sou grata imensamente a Deus Por fazer a marmita do meu marido, tá? Então eu sempre falo Ah, vou fazer pra marmita Sim, eu faço a marmita dele todo dia Graças a Deus E é isso E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês a mesa de hoje Olha Eu tô realmente surpresa Porque assim Eu amo fazer mesa posta, gente Amo E olha que o meu armário de mesa posta Fica lá do outro lado do quintal Então tem que ficar indo lá E buscando Ainda o Cleiton me ajudou hoje Então eu pego um pouquinho, trago Aí lavo, né? Porque fica exposto Mas a mesa de hoje, gente É a melhor mesa, a mais linda A mais maravilhosa Que eu já fiz em toda a minha vida E vocês comentem aí o que vocês acharam Então eu vou mostrar pra vocês Se preparem para fortes emoções Olha isso, gente Olha a nossa mesa de hoje Eu fiz ela em tons de rosa e azul marinho Olha Eu usei esses pratos de flamingo Que eu tinha ganhado dois da minha cunhada E depois eu fui em Porto Ferreira Tem vídeo aqui no canal Tem vídeo aqui no canal, tá? Só ver comprinhas de Porto Ferreira Aí eu comprei mais dois desses pratinhos E olha só, gente Que coisa mais linda ficou Aí eu usei dois vasinhos aqui Pequenininhos, tá vendo? Com essas flores artificiais É bom usar flor artificial Porque você tem um monte Você vai fazendo várias composições, né? E aí eu usei talher prata A taça azul E o jogo americano Eu usei esse de poazinho rosa Que é desse Instagram Que eu vou deixar aí pra vocês Usei guardanapo de papel também De flamingo, ó Olha que lindo, gente Tudo que eu já tinha, tá, gente? Esse guardanapo eu já tinha comprado Fazia tempo Talher de casa O prato também eu já tinha E a taça São as taças que eu uso sempre Isso eu vou variando nas cores, né? Aí aqui no centro Eu coloquei esses dois passarinhos Rosinha Tá? Poderia ter colocado um azul e um rosa também Mas eu achei que o rosa ficou mais delicado O que vocês acharam da mesa, gente? Eu achei que ficou espetáculo Tá dando até dó de sentar nela Pra comer de tão linda que ela tá E é isso Agora nós vamos comer Não vou filmar pra vocês Porque no vídeo anterior eu já mostrei, né? Daqui a pouco vocês só vão ver a gente comer E depois do almoço eu volto falar com vocês Mas, ó Fica aí com essa imagem Da nossa mesa de hoje Bom, gente Já almoçamos A cozinha tá limpinha Já peguei os pratos que a gente usou Já levei lá pro cantinho deles Ó, fogão limpinho Só deixei o decanteiro ali Secando sozinho E minha sogra avisou que tá vindo pra cá, gente Então Deixa eu dar uma dica pra vocês Bem legal Como é depois do almoço E eles já almoçaram E eu sei que eles foram lá na Bisa almoçar Então eu só vou servir pra eles o quê? Um cafezinho Já fiz um café aqui fresquinho Um biscoitinho desse de polvilho Tá vendo? E coloquei já xícaras aqui, né? Quatro Porque ele e minha sogra Eu e o Cleiton É só pra servir um cafezinho mesmo Pra agradar a visita Isso é uma dica É sempre legal você ter uns biscoitinhos assim De stand-by E uma bandejinha de cafezinho Pra você receber a pessoa, gente Só isso Então fica como dica aí pra vocês Se for, assim, mais tarde Aí dá pra servir um bolo Mais tipos de biscoitos Assim São coisas que você é pego de surpresa Tipo, a gente não sabia que eles iam vir Então ligaram Ó, a gente vai passar aí Então Isso aqui é o mínimo, tá? Então fica como uma dica pra vocês Então a gente vai esperar eles chegarem E depois a gente se fala mais Bom, gente Estamos aqui com muito frio Tá frio, hein? Tá Tá, né? Eu também tô morrendo de frio O Kuki também tá com frio, ó Kuki Kuki Tá com frio, filho? Olha aqui pras meninas Eu tô com frio, tias Deixa eu ficar com a minha mãe e com o meu pai Karina tá Tá aninhada lá na cama dela Ó, neguinho Olha, olha Olha a folga Olha E é isso, gente Meu sogro e minha sogra já foram embora Deu super certo a ideia da bandeja do café, tá, gente? Porque eles tinham acabado de almoçar E foi uma forma muito gostosa de recebê-los Então fica a dica aí pra vocês Tá? Então se às vezes você vai receber alguém rapidinho Tem sempre um biscoitinho Alguma coisinha guardada no armário Pra essas horas Que dá super certo Tá bom? A pessoa tá toda descabeladinha, né? Então, gente, a gente vai agora Dormir, não Tá muito frio, né? Mas a gente vai tomar banho E vai pra igreja Então já vou encerrar esse vlog aqui Porque ele deve estar imenso Os meus vlogs, gente Já não são mais vlogs, né? São parecendo... Fica parecendo episódios de série Sabe aqueles episódios de 40 minutos? São os meus vlogs Mas aí vocês me falam se vocês gostam Porque aí, né? Senão eu faço vídeos menores Tá bom? Né? Eu vou encerrando por aqui Tá? Agradecendo muito Por vocês terem ficado até aqui Pra quem... É assim, né? Vou postar esse vídeo Mas já tive bastante retorno lá no Instagram Pra quem foi lá na Vesticas E aproveitou as promoções Obrigada, gente Obrigada pela confiança Obrigada pelo carinho de sempre Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Porque garante que você recebe sempre Os vídeos novos aqui do canal E aproveita, hein? Tá tendo novidade a todo momento aqui Tá bom? Deixa o like do amor Que é muito importante pra gente saber Se vocês gostaram do vídeo E acompanha no Instagram Porque tudo que rolou aqui nesse vídeo Já foi rolado lá no Instagram Com muitas fotos, gente Inclusive da mesa posta Que fez um sucesso Graças a Deus Vocês são maravilhosas Tá bom? Manda um beijo Beijo Manda um beijo Não, não dá pra mandar um beijo Que eu tô desmaecido Deus desmaecido aqui, ó E é isso Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau